Olá pessoal, eu estou aqui na frente do Fermón, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana e agora eu vou levar vocês para fazer um tour nesse hotel que na minha opinião é um dos melhores hotéis do estado do Rio de Janeiro então eu vou mostrar para vocês aqui, bem bacana aqui esse hotel muito legal, que é o Fermón Rio que fica aqui em frente à praia de Copacabana olha só, a gente está no elevador e a recepção fica no sexto andar, tá? deixa eu apertar aqui que ele abriu aqui ele fica no sexto andar, então quando você for fazer o check-in você tem que ir para o sexto andar e aqui a entrada do hotel caso a gente está saindo agora tudo com protocolo de segurança novo, tem um cafezinho aqui embaixo, mas está fechado e aqui antes de entrar, você precisa medir a sua temperatura e passar um álcool já na mão o termômetro fica bem ali, vou mostrar para vocês o termômetro fica bem ali, bem aqui e aqui é a entrada do hotel Hotel Fermón Rio Copacabana eu acabei de chegar aqui no Fermón Copacabana um dos melhores hotéis aqui do Rio de Janeiro já estou com a chave, vou entrar no quarto agora eu quero que vocês me acompanhem entrem junto comigo para vocês verem o quarto que eles me deram aqui um upgradezinho olha só tem uma parinha de destaque um escritóriozinho uma vista para o mar vamos dar uma olhada aqui nessa vista olha só, olha só o que deixaram aqui para mim olha o que será isso? ah, vamos fazer, olha do Fermón estou comemorando meu aniversário aqui vamos ver aqui a varandinha olha só aqui você viu a piscina do hotel a pista para a praia de Copacabana agora eu vou mostrar para vocês o quarto vamos ali ver o quarto ah, mas antes de ver o quarto, olha tem aqui o frigo bar a gavetinha aqui do mini bar você pode pegar o cafezinho, o chá e aqui é o quarto agora olha só essa cama tem uma outra sacadinha de varanda ali e vamos ver o banheiro agora aqui tem um armáriozinho aqui, olha só roupão, cofre as gavetinhas aqui passar, sombrinha fechar aqui tem um outro armário aqui do outro lado com as pantufas dedão extra cabide as gavetas também aqui vamos ver se o banheiro é bom tem uma porta aqui com vida para correr tem uma jacuzzi aqui, olha coisa legal com uma banha de jacuzzi hoje choveiro aqui parece ser bem legal cara só tenho que agradecer ao Fermón por esse upgrade no meu aniversário muito obrigado aí para a gente, Fermón que está no meu coração eu como membro Platinum Lifetime do Programa Cor olha a recepção fica no sexto andar aqui esse aqui é o lobby do hotel tá vendo aqui fica a primeira piscina e ali fica a segunda piscina mas eu vou primeiro mostrar para vocês o lobby aqui lá no final fica o spa o spa do hotel Willow Stream tá olha só aqui é o fitness center Fermón Fit o hotel Fermón ele dá também uma roupinha para você vir fazer ginástica é só pedir na recepção tá ele dá um tênis meia olha só essa academia tem bastante equipamentos legais tudo de última geração Tecnodym é bastante amplo aqui o espaço isso aqui é a academia do hotel Fermón aqui no Rio Copacabana olha só é muito amplo isso aqui quem gosta de se exercitar como eu já perdi uns 15kg desde que eu comecei ó agora falta mais 10 agora eu vou mostrar para vocês a piscina olha saímos agora do fitness center e vamos aqui mostrar a piscina de trás né a primeira a piscina bonitinha mas é mais feinha né porque essa aqui não tem vista para a praia de Copacabana né a parte dos fundos do hotel que dá vista para a cidade conforme você pode ver aqui ó tá vendo é a parte de fundo do hotel olha lá ainda assim a piscina é aquecida e agora eu vou mostrar para vocês a piscina mais bonita de bordo infinita que dá de frente para a praia de Copacabana ó aqui é a entradinha muito bonitinha aqui é o Marini Restaurant o restaurante do hotel onde também é servido o café da manhã e aqui tem um barzinho ali também muito bom um bar ali quem gosta de ficar aqui até a madrugada aqui você pode pegar a toalha e vir tomar um banhozinho de piscina aqui ó essa é a piscina na minha opinião mais bonita e mais legal aqui do hotel porque porque tem vista para a praia de Copacabana olha só bordo infinita como você pode ver ali o hotel aqui o restaurante também tem o restaurante também tem aqui uma vista muito legal olha só essa vista e aqui o hotel bom nós acabamos de acordar aqui e agora eu vou apresentar para vocês o café da manhã aqui no Firmão Rio de Janeiro Copacabana vem comigo aqui no Firmão Rio de Janeiro aqui no Firmão Rio de Janeiro que tem aqui no Firmão Rio de Janeiro ainda é obrigado o nosso site o nosso site tem aqui no Firmão Rio de Janeiro o nosso site nos últimos dois aqui no Firmão Rio de Janeiro Você deve estar se perguntando se é fácil, difícil ou caro se hospedar num hotel como esse Mas caso você não saiba, você pode utilizar milhas e pontos para se hospedar aqui gratuitamente Sem gastar um centavo Se você quer saber mais a respeito, clica no link abaixo da descrição do vídeo E veja a vista maravilhosa que eu vou deixar com vocês Sem esquecer de deixar o like aqui, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal Até a próxima! Tchau!